Como é que é pessoal? Está-se bem? O meu nome é Sérgio e bem-vindos a mais um vídeo do meu guia de Final Fantasy XII. Hoje trago-vos uma ante de seu nome, Vorpal Bunny, que é uma ante de Rank 3, que pode ser aceita depois de vocês derrotarem o Judge Bergen, ok? Portanto, vocês aceitam a ante e vão falar com o vosso contacto que está aqui, na zona Spiritwood, em Erit Village, e chama-se Nera. Depois, vocês aceitarem a vossa ante, tem que se dirigir então à zona onde ele vai dar spawn, que é em Rustling Chapel, de Golmore Jungle. Quanto a status, Vorpal Bunny vai estar em nível 31, com 20.010 de HP. A sua fraqueza elemental é Magia Oli. Quanto a itens que vocês podem ter dele? Por still, Drab Wool, Eye Potion e Blood Wool. A batalha contra ele não vai ser nada difícil, não se esqueçam de usar Dispel nele, isso é certo e sabido. Ele não tem muito HP, portanto, ele não vos vai dar muito trabalho. Pode-vos dar um bocadinho de trabalho, sim, mas é porque ele pode fugir de vocês. Como todos os monstros deste tipo, têm tendência a fugir pelo mapa, portanto, o máximo trabalho que vocês podem ter é andar atrás dele para atacar, ok? Portanto, Dispel em cima nele e ataque, não vai ser uma ante, muito difícil de derrubar. Depois de vocês fazerem, voltam então em Airwit Village ao vosso contacto e vão receber o vosso prémio, que é nada mais nada menos do que 2.000 de Gil, Lightning Arrows e Gilly Boots. Portanto, um monte muito simples, não há truques nenhuns para fazer aparecer muito linear, entrar na zona e ir à zona onde ele aparece, devutá-lo, voltar a recolher a vossa recompensa e mais um monte feito, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, o meu nome é Sérgio e, como sempre, um grande abraço, fiquem bem, tchau Laura!